Música Você acha que existem meios eficazes de entender, assimilar um conteúdo na hora de estudar? No Comunica desta semana você vai conhecer algumas dicas sobre métodos de estudo. A memorização de palavras-chave. Então, além de prestar atenção na aula, de prestar atenção no texto que foi sugerido pelo professor, algumas palavras me chamam bastante a atenção. É como se fosse uma rede semântica, só que no intuito de memorizar aquilo que foi mais importante. Não ter vergonha de perguntar em sala de aula. Surgiu a dúvida, independentemente daquela que a gente julga que seja mais boboca, numa dessas, além de ser a dúvida de muitos ali da sala, você sai sem dúvida nenhuma. Isso é importantíssimo. Eu procuro prestar bem atenção no que os professores passam e anotar bem as dicas que eles passam geralmente nas aulas. E eu estudo a partir disso, anotando com as anotações que eu faço. A partir disso eu procuro ter o conteúdo para mim, para as provas. Geralmente eu costumo anotar tudo o que o professor fala em sala de aula. Eu não costumo fazer nenhuma anotação de slide, o que coloca no quadro, porque eu acredito que tira um pouco da atenção do que o professor vai falar. E geralmente quando o professor fala, é com a explicação com as palavras dele e ficam mais fáceis de a gente compreender. E na hora de anotar, essa anotação, ela é através de um notebook ou realmente você pega a caneta e anota num bloco? Bem, eu utilizo o computador porque como eu tenho um problema na minha mão, eu tenho mais facilidade de digitar rápido com o computador. Aqui ao meu lado está a professora Adriana Baggio, que acabou de receber nota 10 em sua tese de doutorado. Então, professora, existem métodos de estudo que são eficazes? Existem, mas acho que cada um tem que descobrir a sua forma de estudar. Tem gente que, a gente estava conversando agora há pouco, você tem que escrever à mão, anotar. Eu também, eu gosto, acho que eu memorizo melhor. Um outro método que eu recomendo é você fazer esquemas. Então, se você tem um texto para estudar, você procura elencar as ideias principais. Se essas ideias estiverem, digamos, sub-ideias, sub-temas, então você vai colocando embaixo. E fazer um esqueminha mesmo. Fazer mapas mentais, alguns conteúdos podem ser representados graficamente, você vai puxando flechinha, vai fazendo as relações. Tentar estabelecer relação com conteúdos que você já conhece, ou vivências do seu dia a dia, coisas que já são muito familiares para você. E uma outra dica que eu daria, porque ninguém é de ferro, então, estuda, por exemplo, 50 minutos longe, com a internet desligada, com o 3G desligado, tudo desligado. Aí para, 10 minutinhos, entra no Facebook, navega na internet, faz o que você gosta de fazer, e daí volta. Então, se você separa o seu tempo de estudo em pedaços, com pequenos intervalos, eu acho que fica mais produtivo. Mas, de novo, sempre depende muito do jeito que cada um gosta de estudar e prefere organizar seus estudos. Agora, é importante ter método. Não pode deixar solto, não, porque senão não dá certo. Obrigada, professora. Isso aí, se você ainda não tem o seu método de estudo, experimente desenvolver o seu. Até o próximo Comunica.